E aí gente o que vocês acharam querem um igual a este então não perca esse vídeo do começo ao fim e vocês conseguirão fazer fácil 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 um arranjo feito igualzinho a este que foi feito por mim pela minha prima aqui usando quatro plantinhas três pedaços de topo umas pedras e um prato de salmambaia dêem uma olhada gente isso aqui ó agora é só assistir o vídeo e ver como nós fizemos este arranjo e aí gente bom eu vim aqui na casa da minha prima minha prima inventou de querer fazer um tal de um arranjo usando um prato de salmambaia e aí eu fui lá nós pegamos uns toquinhos eu deveria ter mostrado os toquinhos antes mas o que que eu fiz nós pegamos aqui quatro toquinhos esses toquinhos estão presos aqui porque eu parafusei na parte de baixo eu e minha prima tamo aqui apanhando e parafusando aqui vai se transformar num arranjo onde estas plantas aqui ó a bagunça aqui ó que nós estamos fazendo e separando plantas ó vai ter falhenops vai ter denfal vai ter mais mini falhenops ali então conforme eu for montando eu e ela fomos montando eu vou mostrando as etapas para vocês tá ok só aguardar aí não precisa correr não vai ficar muito show de bola e ó simples de tudo para qualquer um fazer em casa e não precisa ser essas plantas pode ser qualquer outro tipo de orquídea se vocês quiserem montar com suculentas também dá é só usar a imaginação já que eu volto gente no passo a passo eu tô mostrando aqui como está ficando a primeira planta já colocada no arranjo tá ok vão gravando aí vocês já poder fazer em casa também ó tá bom já já eu volto vou amarrar mais uma planta olhem bem de perto já volto coloquei mais duas plantinhas aqui uma falhenops aqui uma falhenops aqui e assim que está ficando o arranjo e vamos seguindo vocês vão ver que arranjo show de bola nós estamos montando aqui quando colocar as pedras falta colocar só mais uma planta ok gente como tá ficando já com as plantas amarradas os toquinhos tá eu vou dar a gente vai dar um acabamento agora no agora vai ser nessa bacia que ficou embaixo aqui ó esse prato que é um prato dessas plantas tipo samambaia que coloca que não tem eu vou fazer os furos embaixo e agora nós vamos colocar umas pedras aí e finalizar esse arranjo a imagem também escura gente que aqui fechou o tempo para chuva então tá chovendo e tá meio escuro aqui nós estamos fazendo uma varanda aqui ok mas já dá para vocês terem uma noção de como foi feito passo a passo esse arranjo só mais um pouquinho aqui a gente já finaliza e mostra o arranjo feito ok só aguardar aí aí pessoal arranjo pronto uma pancadona de chuva dá uma olhada no quintal antes de eu mostrar o arranjo vocês acreditado estão vendo esse esse espinho que tá caindo aqui ó ó isso é água chuva e nós nós fazendo arranjo dá uma olhada nesse arranjo como ficou show de bola ó colocamos seixos de rio vocês podem colocar quem não tiver seixo de rio pode usar brita tá para colocar embaixo é que nós tínhamos aqui o outro seixo de rio tinha o marrom e tinha o branco ficou show de bola toquinhos muito bons para as plantas enraizarem ó isso aqui é cambarada mata esse pouquinho todo riscado aí ó e ó ó como é que é o pouquinho todo riscado olha que coisa mais linda é as raízes vão tudo grudar aí colocamos nessa nesse arranjo quatro plantas um denfal ao centro ó que ainda tá com botões e vai abrir colocamos uma mini falenopes aqui ó rosada colocamos uma mini falenopes aqui embaixo que não está ainda com haste floral mas para vocês virar e colocamos outra mini falenopes aqui amarela se eu virar para vocês ó aqui na parte de baixo aqui ó todas fixadas em toquinho e depois as pedras vieram como complemento para fazer o peso e o fundo e reter umidade olha que coisa mais show de bola um um arranjo e só pelo arranjo tirando as plantas o custo pode se tornar zero vocês precisam usar vocês podem usar até toquinhos no lugar das pedras pequenininho como vocês podem usar brita nós usamos seixo aqui porque minha prima tinha aqui nós usamos mas ficou fantástico maravilhoso este arranjo olha aqui ó um belo enfeite ficou muito bonito o menino falenope tá meio escuro assim gente a gente aparece um pouco escuro por causa do tempo que o tempo fechou mesmo aqui fechou o tempo ok então é isso espero que vocês tenham gostado e que usem como exemplo para vocês fazerem seus arranjos aí ó três pedacinhos de galhos de árvore ó olhem eu usei madeira de Cambará da mata é uma madeira que tem uma casca muito bonita e muito durável o cerno dela o interno dela o miolo dela vai durar muitos anos, e olha aí, colocamos quatro plantas, sendo três falienopes e um denfal, e deu nisso aí gente, espero que todos tenham gostado, fiquem com Deus, e compartilhem com o pessoal aí, esse arranjo maravilhoso, para que mais pessoas tenham ideias como esta, que eu e minha prima tivemos aqui, e montamos rapidinho, simples, passando o tempo, dando risada, e montando com plantas, olha aí, nisso aí ela já ganhou um espaço, porque são quatro plantas que ocupariam um espaço grande, agora as quatro formaram um arranjo muito bonito, que vai ocupar só um espaço só, onde ela já falou que vai levar para a mesa dela, vai deixar aqui, enquanto tiver florida, depois que desflorir, não vai manter a planta dentro de casa, porque a planta requer luminosidade, e aeração, ventilação, mas enquanto tiver florido, é um belo enfeite, para vocês colocarem na área que vocês quiserem, ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração, e mais uma vez aqui, dando uma voltinha no arranjo, porque eu achei muito bonito, muito bonito mesmo, espero que vocês também tenham gostado, fiquem com Deus, um beijo no coração, e até uma próxima, tchau gente, valeu! E aí E aí E aí